olhou para a esquerda, um pouquinho atrasado, mas olhou desliga a seta, olhou o cruzamento olha para a esquerda embreage e para olha os dois lados olha para a direita, olha para a direita isso, agora acelera isso, isso, seta para a esquerda olha para a direita entrou no labirinto mais aberto para passar longe das faixas aí, olha joga aqui, olha para cá, para a quina agora olha para lá para o final, olha para o final ele olhou, está vendo como é que saiu reto aqui ainda saiu muito aberto, tem que fechar um pouquinho mais acelerou, alinhou, acelerou, olhou o cruzamento olha, vai fazer a rampa seta para a direita parou beleza colocou no neutro pisou no freio, levantou a mão coloca a primeira marcha de novo você está ligando a seta para o lado errado você só liga a seta para a esquerda quando você vai sair enquanto você estiver parada, a seta tem que ficar ligada para lá você está ligando e está invertendo ela, antes da hora agora você pode ligar para a esquerda e olhar para trás, isso a seta invertida aí é falta grave de três pontos acelera mais posso soltar o freio e aumentar a aceleração acelera mais, vai aumentando vai aumentando aí bateu o pé no chão, já era falta eliminatória pedalou ali ele vai acelerar acelerou abre a curva abre a curva aí olha para o final e dá uma aceleradinha pronto, ficou ótimo agora agora vai fazer os cones sempre entra do lado passou o joelho, virou 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 saiu do último aqui já acelerando acelera, acelerou exatamente no ponto certo aí ganhou estabilidade ali na curva está vendo? fez redondinho arou beleza ficou ótimo vamos lá tem que acelerar mais agora é a prancha opa olha eu aqui invadindo o meu próprio vídeo aqui no canal para trazer uma dica para vocês aí do curso CNH na mão o curso que já ajudou centenas de alunos a alcançar o sonho da habilitação e pode ajudar você também aqui na descrição desse vídeo está o link que vai te levar na página dos meus alunos exclusivos acesse o link e aumenta suas chances de aprovação tamo junto olha lá ali alinhou a dianteira já acelera acelera mais mais está vendo? parou beleza agora tem que puxar reto abre mais a embreagem para você parar aqui vamos lá acelera acelera melhorou melhorou demais isso aí